Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Desvendando a Fórmula 1. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Ron Dennis, o famoso dirigente da equipe inglesa McLaren, nos seus anos dourados. E antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir duas coisas pra vocês. Vocês já sabem o que é, né? Primeiro, deixar o like nesse vídeo. E segundo, é se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Fechou? Recentemente, o Ron Dennis vendeu as suas ações na McLaren e se desligou completamente da equipe. Mas como é que começou essa história? De onde que surgiu o Ron Dennis? Vamos voltar para o ano de 1966, quando o jovem Ron Dennis tinha apenas 19 anos. Em outubro daquele ano, ele viveu a sua primeira experiência na Fórmula 1. Foi o mecânico do mexicano Moisés Solana, o quarto piloto da equipe Cooper, no GP do México, no circuito Hermanos Rodríguez. Eu não sei por que eu falei assim. O Ron Dennis ficou na equipe Cooper por mais dois anos, antes de se transferir para a equipe Brabham, onde foi mecânico do Joachim Hint e do próprio Jack Brabham. No começo dos anos 70, ao lado do seu amigo mecânico, Neil Trundle, fundou a sua própria equipe de Fórmula 2, a Rondell Racing. Após 1973, a equipe faliu, depois que perdeu o apoio da petroleira francesa Motul. O Ron Dennis não desistiu do seu sonho e fundou uma nova equipe, a Project 3, que contava agora com o apoio da BMW. Em seguida, a gigante tabagista Philip Morris, que produziu os cigarros da Marlboro, se juntou à equipe que foi rebatizada para a Project 4. A equipe competiu na Fórmula 2, na Fórmula 3 e na Procar, e foi campeã de pilotos em 79 e 80 com Chico Serra e Stefano Joharson, além de ser campeã na Procar com Nick Lauda. No fim de 1980, a Project Car se fundiu com a equipe McLaren na Fórmula 1, e o projetista John Barnard, ao lado do Ron Dennis, finalmente tirou do papel o sonho de construir o primeiro carro de Fórmula 1 feito de fibra de carbono. O carro foi batizado de MP4 Barra 1. Agora, se você quiser descobrir o que significa essa sigla, clica aqui nesse card, que a gente já fez um vídeo contando a história do MP4 Barra 1. Lá você vai conhecer a história e vai descobrir o que significa esse nome. Na Fórmula 1, o sucesso veio rápido. Sob o comando do Ron Dennis, a McLaren venceu o Campeonato de Pilotos 10 vezes, e entre os campeões estão Nick Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton. Claro, também venceu o Campeonato de Construtores 7 vezes. O Ron Dennis revolucionou a Fórmula 1 moderna. Com a saída dele, o Frank Williams é o último garagista na Fórmula 1. Agora eu torço para que o Ron Dennis volte à categoria numa nova equipe, já que a Fórmula 1 esteve presente na maior parte da vida dele. Eu aposto às minhas fichas que em breve ele estará de volta, quem viver, verá. Perguntinha do Paddock. O Ron Dennis fará falta na Fórmula 1? Sim ou não? Deixa aí para mim as suas respostas no comentário e fique agora com as respostas do vídeo anterior. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. Eu me baseei no texto do site Projeto Motor para fazer esse vídeo. É um local especializado em Fórmula 1, vale muito a pena acompanhar. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. E claro, se você gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar a divulgação no canal. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. A gente se vê sexta que vem no próximo Desvendando a Fórmula 1. A gente se vê sexta que vem no canal. E aí O Ron Dennis Fará E aí A gente se vê sexta que vem no próximo.